Olá pessoal, eu sou o Pablo da Oddbooks em Cadernação. Como sempre, eu nunca sei para que direção da câmera olhar. Eu vim para comunicar a vocês que eu fiz a venda da empresa. Ontem, no dia 31 de outubro de 2023, foi o último dia em que eu recebi pedidos, pedidos novos. Quem fez pedidos até a data de ontem, receberá até o final do mês de novembro agora. Eu vou estar enviando os pedidos. Nesse mês de novembro agora que se inicia, eu só farei a confecção dos livros que foram pedidos. Ainda tem uns livros que foram pedidos no final de setembro e os livros de outubro para serem feitos, entregues até o final de novembro. A boa notícia é que alguém comprou a empresa, comprou o nosso maquinário e o nosso modelo de trabalho, de encadernação de livros a partir de PDF. E esse serviço continuará disponível para vocês que são clientes. E a pessoa que comprou, uma pessoa confiável, uma pessoa competente, que continuará prestando esse serviço para vocês com a mesma qualidade de sempre. E ao mesmo tempo, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que já encomendou esse serviço de encadernação com a gente, que já contratou nosso serviço por cinco anos. Eu cheguei do Rio de Janeiro aqui no estado do Paraná, onde eu fui terrivelmente feliz. É um estado que eu amo. Eu saí do Rio de Janeiro apavorado com toda aquela violência, que quem é do Rio sabe, é uma coisa que me entristece muito. Mas, bom, aqui não é o momento nem o lugar para falar disso. Só para dizer, manifestar aqui o quanto eu sou grato a cada um de vocês, de todo o Brasil, que confia no nosso trabalho. E enfatizo que vocês podem continuar confiando no trabalho da... Na verdade, são duas pessoas que vão trabalhar em conjunto, que assumiu esse serviço que eu criei ali a partir de final de 2018 e comecei com todo o gás aqui em 2019, onde eu tive essa realização profissional de trabalhar com encadernação, servindo a vocês aí de cada estado desse país e até algumas pessoas também de fora do país. A partir do ano que vem, eu volto a atuar com encadernação, somente com encadernação de couro, desde a Argentina, e esse pessoal que passa a assumir, vamos dizer, a oldbooks. Não sei se eles vão manter esse nome, mas vão manter o serviço e a qualidade. E eu empenho aqui toda a minha confiança de que eles vão fazer um trabalho sem deixar, vamos dizer, cair o nível de qualidade na produção das encadernações sob encomenda, a partir de PDF. E a partir do final desse ano, eu já devo trazer algumas novidades mais concretas do meu trabalho em encadernação com couro. E para quem já é cliente habitual, ou está conhecendo agora a oldbooks, e deseja fazer pedido de encadernação em capa dura, com revestimento sintético, com douração na capa, aquela coisa toda, pode ficar tranquilo que vocês não vão deixar de ter esse serviço à disposição de vocês. Em breve eu faço um outro vídeo para poder fazer a divulgação desse novo grupo que vai trabalhar. Vou passar o contato deles, vou passar o canal, na verdade, o canal deles no YouTube, e peço que vocês se inscrevam, porque vai ser a partir de lá que vocês vão fazer o pedido para eles. Então acredito que até semana que vem eu já faça um vídeo para poder indicar os contatos desse pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a vocês por esses cinco anos que me proporcionaram tanta satisfação e realização profissional aqui no Paraná, um estado que eu passei a adotar de coração, um lugar que eu amo. Vou passar a morar na Argentina agora, mas o Paraná fica no meu coração, sobretudo a cidadezinha que eu morei aqui por cinco anos, que é a cidade de Piracuara. Muito obrigado, pessoal, fiquem todos com Deus, e até os próximos vídeos e as próximas encadernações aí da gente. Então, um grande abraço para todos e nos vemos em breve. Um grande abraço para todos e nos vemos.